O Festival de Vitória, ele é todo, todo construído no afeto, numa paixão comum. O público brasileiro é ávido de informação, adora, vai, comparece, é tão caloroso, é tão bom, você poder uma amostra, um festival, poder trazer pessoas de todos os estados brasileiros, de vários países, para poderem conversar, fazer os debates, o debate está acontecendo agora, é maravilhoso. Eu ajudo as pessoas a parirem suas próprias ideias, e é um pouco o que eu faço aqui, entendeu? Além de abrir caminhos para pessoas que querem, que estão na dúvida se querem fazer audiovisual ou não, confirma certas vocações. Garotos e meninas que querem fazer cinema e tal, que vêm para cá no entusiasmo da realização desse curta, eles decidem. E eu acho que é uma oportunidade até desses meninos, das oficinas e tal, tenham acesso a esse cinema que não é passado nas salas comerciais, a maioria deles. Então, o festival é um formador de plateias muito importante. O festival conta hoje com oito oficinas acontecendo, então a gente vai atender mais de 150 alunos, mais de 150 possíveis mão de obra para o audiovisual brasileiro. Ela não necessariamente precisa estar em movimento, mas ela, por dentro, faz com que tudo isso esteja ainda acontecendo. O que me diz que eu estou ocupando o espaço e fazendo? Hoje, o festival tem 11 mostras, nós vamos exibir nessa edição mais de 100 filmes, e ao longo desses 26 anos, o festival foi se adaptando às novas linguagens do audiovisual brasileiro, os novos tipos de mostra e, principalmente, a nova potência feminina, o novo lugar da mulher nesse audiovisual. A gente tem uma mostra temática, que é a mostra de mulheres, e é uma das mostras mais importantes. Olha, eu estou bem feliz em saber do festival, principalmente pelo fato de ser um festival bem plural, com mostras muito interessantes, o trabalho feito com as escolas, assim, de levar as crianças para dentro do cinema. Vocês que estão ocupando essa cadeira, vocês são o primeiro olhar para o cinema produzido no nosso país. Aliás, a mostra Capixaba, que ontem eu vi e fiquei bem impressionado com a produção daqui, e eu tenho certeza que a produção dessa mostra tem muito a ver com os 26 anos de festival sim, porque é um festival que fomenta, é um festival que traz as exibições, mas também traz oficinas, e essas oficinas, ao longo de 26 anos, com certeza fizeram uma mudança grande nas produções. O Brasil é muito grande, né? Então, para a gente conhecer o Brasil todo, a gente realmente tem que se aprofundar para dentro, para os interiores, e eu acho que trazer os curtas desses produtores, desses diretores, desses roteiristas de outros cantos do Brasil, que não são desse eixo, né? É muito importante para a gente conhecer essas visões, esses lugares, como as pessoas pensam, como as pessoas falam, como as pessoas se comportam, que é isso. O Brasil é muito mais do que Rio São Paulo ou essas capitais litorâneas, né? O Brasil é muito, muito mais do que isso. É por vocês. É pelo cinema, é pelo cinema. Que a gente não vai parar! A gente vai continuar fazendo. Vamos! A gente tem que ter a arte sempre sendo fomentada A arte sempre vai acontecer independente dos nossos governantes Ou das nossas lideranças quererem ou não A gente sempre vai produzir, sempre vai ter artista Do início ao fim da humanidade A arte nunca vai deixar de existir A minha arma política é o cinema A minha expressão, a minha caneta, a minha voz É estar nesse meio Então eu sou professor, eu também realizo, eu também produzo E eu estarei fazendo com que esta forma e expressão Possam falar por mim Muito mais do que eu poderia apenas e somente gritar essas palavras Porque a arte, ela é eterna E a palavra pode morrer aqui Mas o registro dela e a expressão artística vão reverberar para sempre Então o Festival de Vitória, hoje para mim, tem essa simbologia Estamos aqui resistindo Com muita garra, com muita honra, com muito orgulho O orgulho de ser o que a gente é É a música que morva com alta Give-me, give-me just a little smile We got a maces for you Sunshine, sunshine, reggae Don't worry, don't hurry Shake it easy Sunshine, sunshine reggae Let the good vibes get a lot stronger Don't worry, don't worry